Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje, vídeo diferente pra vocês como baixar aí o Futebol Manager 2024 de graça aí no PC, né, pela Epic Games Então, liberou aí como jogo de graça, porém aqui no Brasil, infelizmente, não é liberado esse jogo, não sei, acho que direito às autorais, direito de imagem, sei lá, um bagulho assim Então não é liberado, porém, usando aqui uma VPN e uma conta aí com a região dos Estados Unidos, vocês conseguem o jogo de graça aí na Epic, né Então vou estar ensinando aqui como vocês podem conseguir isso, primeira coisa é entrar no Google de vocês e baixem aí a UrbanVPN Na minha opinião é a melhor que tem, sabe que eu usei, não tem problema nenhum com ela, entrei no primeiro link, vou deixar aqui na descrição também o link dela É só apertar ali no download, aí vocês apertam ali onde é que vai estar azulzinho, vai pedir pra baixar, vocês baixem ela aí super rapidamente E vai estar ali em cima no canto superior direito, ali onde é que tá o negócio do mouse, vocês apertam ali nela, na inscrição ali, né Bota em rodar ali, vai ter um negócio do play, bota em rodar ali como dos Estados Unidos Aí já tá meio caminho andado, já tá ligado a VPN, tudo certo Então bora para a Epic lá, né, voltar pra Epic ali, pra conseguir já com a VPN, vocês já vão conseguir aí, pelo menos, fazer a conta aí na região dos Estados Unidos Então vocês vão entrar, é importante fazer uma conta nova, tá Vocês até podem tentar mudar a região da conta de vocês, eu tentei na minha, não deu Então cria uma conta nova, muito fácil, né, vai ali entrar, criar conta, aí bota aí qualquer dia aí, tanto faz Você só precisa de um e-mail aí pra criar uma conta nova, então é muito simples Então vocês botam aí, criem a conta nova, muito importante isso aqui, ó, país, bota aí Estados Unidos, né, o Nice 6 ali É a primeira opção que tem, botem aí o país como os Estados Unidos, o Nice 6 aí, vai ser muito importante pra vocês conseguirem o jogo aí de graça Bota isso aí, depois aí preenche aí o seu endereço de e-mail, nome, nome de exibição, aquela coisa tudo muito padrão ali, né Depois ele concorda com os termos e é isso, muito simples aí, essa parte aí de criação de conta Então como eu falei antes ali, criem a conta ou tentem mudar, a de vocês eu não consegui mudar na minha Mas basicamente é isso Aí feito isso, gurizada, vocês já vão estar aqui na conta de vocês aí da Epic Games E tá feito o negócio, tá pronto, basicamente vai estar aí o jogo de graça pra vocês Então eu vou entrar aqui em conta, tá, vocês vão ali, vão em conta, aí que vocês conseguem mudar o país de origem, tá Aqui já tá como o Nice 6, então já tá como os Estados Unidos, já tá pronto Tanto assim, vocês já vão conseguir baixar aí o jogo Lembrando que é importante a VPN estar ligada, tá, rapaziada, em todo esse processo Então vocês descem ali pra baixo e tá aí, Futebol Manager 2024 De graça pra vocês, só apertar em cima e obter o jogo, muito simples Aí feito isso, só apertar ali em obter e vocês já vão ter aí o Futebol Manager 2024 Pra poder jogar aí, lembrando né, no PC, sem problema nenhum Tá aí, concordo com os termos, enviar, aí vai ter ali só mais uma verificação de etapas pra fazer né Muito simples Na verdade não, primeiro você confirma ali né Faz o pedido, aí sim vai ter uma verificação de etapas aí Você conclui ela e muito simples O jogo já vai estar na sua biblioteca aí da Epic Games E você vai poder jogar aí o Futebol Manager Então é isso, curiosidade, esse foi o vídeo aí Ensinando vocês aí como conseguir aí o Futebol Manager 2024 De forma gratuita aí pela Epic Games Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, rapaziada Normalmente aqui no canal eu trago aí builds aí do modo carreira jogador aí Do UFC 24, alguns tutoriais né, como ganhar bola de ouro Evitar travamento e tudo mais Tem tudo aqui no canal, se você tá chegando agora Dá essa moral pra mim aí E dá uma olhada aí no canal Espero que goste do conteúdo Se eu te ajudei, se inscreva no canal Até a próxima Vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta Até a próxima Valeu, falou e fui!